Pergunta do Tiago Santos Tio Chico, um menino que trabalha comigo Está tirando CNH agora e quer comprar um MT-03 De início Compre um cachorro Pra ele ou não Compra, velho Meu Deus do céu Vamos lá, deixa eu ser bem sincero Se ele sabe dirigir carro, tem carteira B E conhece o trânsito Ele pode começar com o MT-03 Não tem problema não Se ele sabe de trânsito Mas se ele é donzelaço Não sabe nada do trânsito Ele vai morrer, pode comprar o caixão pra ele Compre um voucher Faz com os amigos do trabalho Faz uma vaquinha e já compra logo o voucher do caixão pra ele Tá boa Pelo menos E se ele for Já bota logo aquele Já compra logo aquele radinho bluetooth Pra na hora Do velório, já libera logo O som do velório No velório do menino Já vai logo essa E aí todo mundo tira a camisa e roda Não tem os randandandandando no velório E faz o defunto defumado Então Nessa aí, o velório de MT-03-0 Já bomba É o caminho mais rápido pro inferno Na rave Todo mundo lá no velório Tira a camisa Já deixa o defunto sem camisa também Sem camisa E todo mundo Levanta o caixão Não deixa o defunto cair Eu acho uma boa Compra o voucher do caixão E vai comprar também a caixinha bluetooth JBL que é mais bombadona Os graves São mais show Ah, gostei, gostei Gostei da ideia, viu Fala pros colegas do trabalho Caminho mais rápido pro inferno 3 Peace Tchau Tchau